Valeu, é isso aí, cara. Parabéns aí pelo sucesso que você tá tendo entre suas plantas aí. Cara, é prazeroso ver aquilo ali, velho. Vou te falar pra ser verdade que só as fotos que você posta a gente fica... Eu me sinto mais incentivado em não parar e prosseguir cada vez mais. Exatamente. Eu sempre falo isso. Não parem, produzam e segue essa mentoria rígica que não dá erro, cara. Não dá erro, tá? Tá aí o rapaz, o Eronildo, que falou agora há pouco. Tava com 30%, 40% de produção e já tá praticamente com 100% e já tá trabalhando pra ampliar. Ou seja, tá fazendo o que pode com o que tem. Cara, isso aí é maravilhoso, é gratificante ouvir isso. E aí eu te faço a mesma pergunta. De 0 a 10, quanto é que tu indicaria a mentoria aí pra outra pessoa? Teu áudio. De 0 a 10, cara, eu vou mais além ainda, cara. Com toda certeza, sua mentoria eu indicaria 100% pra qualquer pessoa, porque além de você aprender, a fazer o manejo, além de você aprender essa parte do manejo, da cultura, você aprende e você tem um respalde também, porque você é um cara assim que responde as nossas dúvidas no grupo, fora da mentoria ali, entendeu? Então assim, é um diferencial muito bom, ou seja, a gente vê que não é, você não atende nós só pelo que foi pago, você atende nós porque você ama o que faz e você tem prazer de ajudar. Muito obrigado, meu irmão. E é isso mesmo que eu faço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.